mas assim, tudo que aconteceu cara, de bom na minha vida, eu devo ao concurso público, né não é porque eu deixei a carreira pública que eu vou cuspir no prato que eu comi e dizer que, não, isso aí não é bom, bom é empreender bom é ser prático cara, negativo, bom é ser feliz bom é sonhar e tornar as coisas realidade, cara quem transformou minha vida quem me deu todas as condições de eu realizar os meus sonhos cara, fazer viagem maneira comprar as coisas que eu queria comprar um carro legal enfim, tudo foi o concurso público, cara, o concurso público assim, ele foi um trampolim na minha vida, eu devo tudo que eu tenho ao concurso público e eu vivi já e eu espero que todo mundo sinta sinta essa emoção de ver teu nome no diário oficial você já sentiu isso aí, cara, você sabe como é único como no dia que a gente abre o diário, parece que passa um filme na nossa cabeça em uma velocidade relâmpago, né tudo que a gente sofreu, tudo que a gente sacrificou, todo aquele pessoal do mal, invejoso que não botou fé no nosso plano né, você fala muito de manter as coisas em segredo, né e eu super concordo com isso, né não tem que ficar abrindo pra todo mundo porque a maioria das pessoas cara, elas só querem te secar, né tem uma frase que eu acho que é do eu acho que é do filme A Procura da Felicidade, que diz assim que quando alguém não consegue fazer alguma coisa ela vai dizer que você não é capaz de fazer isso também né, e no concurso é isso, cara tem um monte de gente por aí que tá insatisfeita com a vida que tem, mas não quer mover uma palha pra melhorar e se ela ver você começando a mover uma palha cara, aquilo ali incomoda essas pessoas do mal essas pessoas negativas como se você estivesse dando uma facada nelas sabe, e aí ela vai torcer cara, pra você se dar mal e assim, infelizmente essa é a natureza de alguns seres humanos que tem por aí tem gente que o contrário pô, você vai contar a pessoa vai chegar e vai falar assim cara, é isso aí, vamos lá tô contigo na hora que você, cara tomar a tua primeira reprovação assim, e é ruim né, pô, a pessoa vai tá ali do teu lado não, cara, levanta vamos pra frente pô, se agora foi média 7 o próximo é média 8 é média 9 não desiste segue em frente são com essas pessoas que você tem que conviver pessoas como o Hugo que tão aí, pô, o tempo inteiro dizendo pra você manter o ritmo pra você não pra você não se abalar pelas notícias que saem pra você proteger teu sonho né, então é isso, cara você vai ser um reflexo daquilo que você consome daquilo que você respira se você respirar negatividade se você consumir pessimismo você vai ser isso não tem como você ser diferente se você não mudar teus ares então se cerca de pessoas boas caramba, mas não tem nenhuma pessoa boa perto de mim cara, não fala com ninguém e felizmente hoje você tem a internet não é possível que você não vai encontrar uma alma com a qual você vai se identificar aqui na internet né, então assim, cara pô falar de concurso cara, pra mim assim deixou de ser um trabalho há muito tempo sabe, Hugo cara, pra mim falar de concurso assim é falar de pô vamos realizar vamos ajudar as pessoas a realizar seus sonhos porque foi o que o concurso fez por mim ele realizou cara, todos os sonhos que eu tinha a gente